O maluco meteu na contramão e acelerou e foda-se. O maluco meteu na contramão e acelerou e foda-se. O maluco meteu na contramão 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 e foda-se. O maluco meteu na contramão. O maluco meteu na contramão e foda-se. O maluco meteu na contramão. O maluco meteu na contramão e foda-se. 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 . . . . . . . . O pessoal tirou os carros conversíveis hoje en. . . . A gente tá gravando no radar, a gente não tem culpa de nada. A gente já viu porra do radar que é pra controlar. Dois pumas. Aêêêêêêêêê! Só eu completei a frase. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é isso? 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 Opa! O que é isso? 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 quando eu falo pra vocês que a Euro é o rolê mais aleatório, me passa uma S3, aí depois um Musca, depois um, acho que era um Dove Eye, não, era um Bang Eye, depois um Fluence, depois um Peugeot 208 Musca, depois um arrasada, tá boa . 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